E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme que eu sempre subestimava demais. Acabei assistindo os detalhes e pensei, putz, por que eu nunca vi esse filme antes? Que é As Chamas da Vingança. Estou com uma participação especial aqui hoje. E aí, eu vi esse filme de 1974. Filme maravilhoso com a Drew Barry, que eu acho que ela tinha 5 anos no máximo. E, nossa, o filme é inspirado em uma obra do Stephen King. Só isso aí já é ótimo, né? Eu sempre quis ver esse filme por isso, porque eu sou muito fã do Stephen. Então, o filme começa e tu fica meio perdido. Ah, não, será que é uma coisa muito fictícia? Será que não é legal? Será que é? Aí, começam a acontecer coisas bem bizarras, coisas de superpoderes mentais. Daí, tu pensa, ah, será que é um filme chato? Será que eu vou gostar? Porque muita gente não gosta, né? E eu até gosto, mas depende. E aí, o filme tá, continuou. E tu começa a pensar, putz, é um filme muito bom. Muito legal. Sério, é um filme, sim. Porque eu vou brevemente contar a história, porque esse realmente vale a pena ver. Um pai foge com a sua filha Charlie, né? A Drew. E aí, tu não entende até o porquê que eles estão fugindo, de quem eles estão fugindo. Mas eles estão fugindo de uma oficina que o governo fez, que é de... o que que foi? Que é de... eles fizeram, tipo, drogas experimentais pra ver se as pessoas conseguiriam ter esses poderes mentais. E aí, acontece que o pai da Drew casou com uma mulher que também fez esses testes. Essa é a conclusão que eu cheguei. E teve a Charlie. E aí, a Charlie tinha muitos poderes e ela tinha o poder de botar fogo em tudo que ela quisesse, desde muito pequena. Então, o filme vai mostrar... Just a glance. Do something bad. Please to love me. Oh, chute. Wait. Tipo, cenas, assim, de antigamente que ela acontecia alguma coisa aqui, uma coisa ali. E aí, ela botando fogo, né? Aí, esse... eles fugiram, porque o governo descobriu que ela tinha muitos poderes que poderia ser perigosa pro mundo. Mas eles também queriam investigar e ousar ao favor deles. E o pai dela tinha um poder que era de manipular as pessoas. Então, foi bem mostrado, assim. Ele botava a mão na cabeça e manipulava as pessoas. Muito legal. E aí, esse filme é super legal mesmo, porque o elenco é muito bom também. Tem o Martin Sheen. Pra quem não sabe, ele é o pai do Charlie Sheen. Então, assim, vai acontecendo várias coisas e é tão bonitinho ver a Charlie super ousada e sabendo se cuidar sozinha. Ela respondia pros adultos várias coisas, assim. Muito show mesmo. E também... Aí, o filme começa, né? Eu não vou dar spoilers, eu tô me segurando pra não dar um grande spoiler. Mas aí, o filme acontece isso. Vai passando e eles fugindo, até que eles acham o casal que ajuda eles. Só que, todo filme é com aquela tensão. E eu achei legal, porque é que nem no Iluminado. Quando o Danny tá fazendo a ligação, né? Que ele pensa, não sei se vocês viram o Iluminado. Mas ele pensa, assim, no Tony. E aí, ele dá um... No hotel, pra quem já viu o filme. E aí, quando o pai também faz aquilo ali com a cabeça, começa o mesmo barulho. Eu pensei, bah, pra quem é fã, é muito legal isso. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, que show. E, realmente, eu fiquei muito empolgada com esse filme. Porque ele me prendeu todos os minutos possíveis. É um filme de 1h54, se eu não me engano. E vale muito a pena. Muito a pena. Os gráficos estão muito bons. Pra, pros anos 80, aquele filme ali. Super legal. Pra não dar spoilers, eu não vou mais falar nada.